Não aceita ajuda. Não, não. É o que você faz. Não, deixa eu falar. Não fica nervosinho, não. Só fica calminho aí. É o que você faz comigo. Olha, você me trata igual um saco de lixo, vô. Sim, sim. Você me trata isso aí pra mim? Aí você tá me defendendo. Não. E quando eu tô te ajudando e você briga comigo? O que você tá fazendo comigo? Você tá ajudando um que não precisa disso. E gastando seu dinheiro à toa. Não, vô. E eu fico nervoso com isso. Porque você fica gastando o dinheiro que você tem, que você pode estar alicerciado lá na caixa. Eu não quero estar alicerciado em caixa nenhuma. Eu não quero. É minha escolha. Você tem que respeitar a minha escolha. Eu não respeito a sua quando você fala que vai beber. Eu não preciso da sua ajuda. Então, se você não precisa da minha ajuda, você não precisa de mim aqui. Você desembolsa dinheiro pra mim. Não, não. Sim. Se você não... Chega de barulho. Você bate o barulho. Hoje, vó. Hoje é o meu último dia aqui. Júlia, te dispensou? Ele falou que não precisa mais de mim aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui.